Agora a gente vai conversar com o chefe de cozinha para falar como esse prato típico brasileiro é preparado. Vamos falar da feijoada, do prato em si. O brasileiro é muito acostumado a comer a feijoada toda quarta-feira, aos sábados, já virou tradição, quarta e sábado o pessoal come feijoada. E como que é feito o processo de produção de uma feijoada? O pessoal pode pensar que é simples, mas não é, né? Olha, nós temos várias formas de preparar a feijoada. Se a gente pensar antigamente nos escravos, isso era uma comida que ninguém dava muito valor, porque isso era feito pelos escravos, onde eles usavam restos de carnes, cortes de carnes que não eram muito consideradas, eles picavam e cozinhavam aquilo, e aquilo chegou na alta sociedade e o pessoal comeu e gostou. Então, aqui nós usamos carnes defumadas, todas as carnes defumadas, carnes salgadas, então tem todo um processo de salga dessa carne. Aí essa carne é cozida em pedaços grandes, a gente nunca cozinha ela em pedaços pequenos, porque ela desmancha muito rápido. Ela é cozinhada geralmente separado do feijão, tá? E depois a gente faz essa montagem. Pode-se fazer junto, não tem problema nenhum você usar todas as carnes picadas. Há uma coisa que as pessoas falam bem assim, que tem que cozinhar o feijão antes e depois acrescentar nas carnes. Pode ser feito assim, mas você pode cozinhar o feijão, colocar o feijão cru direto, porque ele cozinha muito mais rápido que sozinho, você colocando ele para cozinhar. Agora vamos falar, que carnes vocês costumam usar aí na típica feijoada? Olha só, se for uma feijoada completa, a gente vai usar tipo pé, orelha, rabo, lombo, pernil, costelinha, carne seca, linguiça fresca, paio, calabresa. Vamos falar agora que existem outros tipos de feijoada que estão invadindo os restaurantes aí. O pessoal faz a famosa feijoada light. Já descaracteriza um pouco, porque realmente o que você falou tem que ter o gosto e tudo mais, mas hoje em dia fazem a feijoada light, é isso? Fazem, fazem bastante. Hoje em dia vocês têm feijoada, hoje, para você ter ideia, tem feijoada vegetariana, feijoada vegana, feijoada light, que eles falam que é porque não tem o pé, orelha e rabo, sendo que o ingrediente mais calórico de uma feijoada é a carne seca. A feijoada é um dos únicos pratos brasileiros que está na gastronomia mundial. E olha que nós temos muitos pratos, muitos. Belém do Pará tem uma gastronomia fantástica. O nordeste, então, mas assim, a feijoada, você tem ela em todos os países onde se ensina gastronomia, você tem a feijoada brasileira lá, que é nossa. Podemos falar que é nossa.